CYC running Flicht ou é nisto, Flicht ou é nisto Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Tudo bem.